Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera para assustar E até perturbar Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces Novas sensações